Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, Zezé de Camargo foi visitar os seus netos na casa da Camila e já aproveitou e fez aquela visita para Zilu Camargo e Antônio. E ainda levou a Mia para Zilu ver. Quem viu os vídeos e o store sabe que ali do ladinho do Zezé está a cachorrinha que era da Zilu, né? Que a Zilu não levou aí para os Estados Unidos, a Mia. E aí, gente, muitas pessoas estão chocadas aí falando, né? Nossa, mas o Zezé foi lá e tal. Então, é, gente, assim, o pessoal está meio a meio, né? Uns acham que ele foi lá porque ele quer aproveitar os momentos que a Zilu está aqui para ver a Zilu, né? Porque, querendo ou não, a pessoa, ela sente falta, né? Aliás, 30 anos, né? Três dias. Mas a outra metade diz que ele foi lá e ele foi tentar conversar com a Zilu e com o Antônio aí para tentar se reaproximar da Graciele Lacerda. Outros já têm a opinião que ele quer limpar a barra com a Zilu para o público, né? Para o público ficar, nossa, e parar aí, né? De falar mal da Graciele. O que vocês acham de tudo isso? Mas, maioria, tá? 90% das pessoas acham que Zezé de Camargo aí, ele está com ciúme dos seus netos. Sim, porque, gente, o Joaquim, ele está muito apegado com o Antônio. Então, ele já pegou a consciência da criança, já está acostumando que o Antônio é o vovô Antônio. E o Joaquim, ele está muito apegado. E as pessoas acham aí, tá? 90% acham que o Zezé está com ciúme de perder a vaga dele. Porque, vamos supor, o Zezé, ele está com a Graciele. Todo mundo vê a Graciele que é a mulher com o corpo mais lindo do Brasil. Uma mulher bonita, bem arrumada. Porém, as pessoas não vê ela com bons olhos, né? A Zilu é uma mulher bonita também, né? Mais sofrida um pouco, mas é uma mulher muito bonita, muito inteligente e muito bem falada, muito bem vista. Gente, vocês acham, assim, que no fundo, no fundo, não bate o arrependimento no Zezé? Bate. É que já aconteceu, tudo já aconteceu. Mas, na cabeça do Zezé, se ele soubesse que ia ser desse jeito que está sendo, ele tinha ficado quietinho com a Zilu. Agora, ele tem que se contentar de repartir seus netos e a Zilu com o Antônio, que é um grande homem. E quando ele viu a capacidade da Zilu de arrumar um grande homem, né? Porque, vamos falar aí, o Antônio é maravilhoso, é um coroa, assim, muito simpático, né? Então, o Zezé nunca esperava isso. E quando as coisas começam a acontecer, o coraçãozinho começa a sentir, né? Então, o Zezé aí, todo momento, ele está dando um jeito de se aproximar da Zilu, gente. Desde aquele dia que ele foi levar o brinquedo para as crianças, que a Zilu estava, né? Lá, que todo mundo escutou a voz da Zilu rindo atrás da brincadeira do Zezé. Então, ele sempre, que ele pode, ele dá uma escapadinha e vai, né? Aí, o pessoal fala, ah, mas ele e a Graciele está tudo bem, gente. Na frente das câmeras está tudo ótimo. E outra. É, ele entrou nessa, ele vai ter que ficar até, né, a hora que dá certo de sair. Porque não vai ser fácil para o Zezé sair da Graciele, não, viu, gente? Não vai ser fácil. E outra, também, a Zilu, se for para ele largar da Graciele para voltar com a Zilu, a Zilu nem quer. Depois desse homem que ela arrumou, ela não larga ele de jeito nenhum para voltar com o Zezé, não. O Zezé pode arrumar outra, mas com a Zilu, eu acho que ele não volta. Então, é isso, gente. O Zezé aí, né, tá tendo vínculo com a Zilu de todo jeito. Não adianta a Graciele querer segurar o Zezé porque ela não segura. Então, é isso, gente. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.